Povo e povo, hoje nós vamos falar da nossa terceira porta lógica, que é a porta lógica Note. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, a porta lógica Note apresenta algumas particularidades se comparadas com a porta lógica End e a porta lógica Or, que nós vimos em vídeos anteriores. E se você não viu ainda, vou deixar o card aqui no canto superior direito. Então primeiro, a porta lógica Note tem uma característica de ter apenas uma variável de entrada. A porta lógica Or e a End, elas podem ter 3, 4, 5, 6, quantas variáveis de entrada forem necessárias. Agora a porta lógica Note, ela apresenta apenas uma variável de entrada. E o funcionamento dela aqui exige que a gente entenda um pouquinho de, pelo menos, eletrônica analógica. Na verdade, o comportamento da corrente elétrica, na parte de eletricidade básica. Então aqui nós temos como montar isso com circuito, através de resistores e interruptores. Logo abaixo aqui nós temos a expressão lógica, que como eu falei nos vídeos anteriores, isso aqui será abordado posteriormente, só sobre a expressão lógica. A simbologia, onde nós temos aqui um triângulo com uma bolinha na frente. E aqui nós temos um quadrado com o número 1. E logo abaixo a tabela verdade, que acaba se tornando uma tabela menor, por ter apenas uma variável de entrada. Bom, se nós analisarmos o circuito aqui acima, nós conseguimos enxergar que o interruptor aberto, despressionado, ou seja, em nível lógico zero, vai interromper a corrente elétrica desse ponto a esse ponto. Só que nós temos aqui, na verdade, um nó. Então a corrente elétrica, ao sair do positivo e passar pelo resistor, quando chegar nesse ponto, ela vai passar integralmente para esse ramo aqui da direita, de tal forma que ela vai encontrar o resistor e o LED. Com isso, o nosso LED, o diodo aqui, o emissor de luz, irá acender. Se ele estava apagado, agora ele acendeu, ele passou de nível lógico zero para nível lógico 1. Então aqui, logo abaixo na tabela, vamos colocar o número 1. E o que ocorrerá se nós pressionarmos aqui o interruptor, de tal forma que ele feche o circuito entre o ponto de cima e o ponto de baixo? Bom, nesse caso, a corrente elétrica vai chegar, passar por esse resistor, e ao chegar nesse ponto, ela vai verificar, bom, tem esse resistor que se opõe à passagem da corrente, ou eu posso seguir por esse caminho que não tem nenhuma resistência elétrica, não oferece nenhuma resistência à minha passagem. Então a corrente elétrica, ela prefere passar por esse ramo aqui e voltar para o negativo. Dessa forma, nós temos aqui a corrente elétrica passando integralmente por esse ponto, e aqui não ocorrerá o acionamento do LED, uma vez que toda a corrente elétrica passou por aqui. Então quando a variável A está pressionada, o LED ficará apagado. Com isso na tabela, nós vamos colocar aqui nível lógico zero, ok? Pobre povo, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida e sugestão, deixe aí nos comentários. Falou e até a próxima!